A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nem quis abrir, achei que devia ser você mesmo. Olha, meu pai me mandou um monte de coisa. Mãe! Minha gaita! Olha, meu pai é do creme. É. Pelo jeito, ele tava morrendo de saudade de você também, né? Mandou uma carta pra mim, mãe. Só pra mim. Ó, só tá escrito aqui. Para, Ivanilson. Você pode até ler, viu? Porque eu vou ficar só aqui fuçando essas coisas. Relógio! Sempre quis ter um relógio deles. Cara, Ivanilson, só te conheço de nome, mas é como se conhecesse de verdade de tanto que seu pai falava em você. Sou um colega de trabalho do Guilherme e venho através desta cumprir uma missão muito difícil. Seu pai faleceu há um ano atrás, Ivanilson. Mas antes, me pediu muito que mandasse essas lembranças para você. Não sabia para onde mandar, mas através da sua cartinha, pude descobrir seu endereço. Seja forte, Ivanilson. E fique certo de que o teu pai te amava muito e nunca se esqueceu de você. Sabia que meu pai nunca ia me esquecer. Agora me dá a carta. Vai, mãe. Eu quero ler. Essa carta, meu filho, é de um antigo colega de trabalho do seu pai. Senda aqui um pouquinho cedo para a gente conversar. Mas, mãe, como é que essa carta não é do meu pai? Não foi ele que me mandou todas essas coisas? Claro que foi. É que... Você está mentindo para mim outra vez, não é? É isso mesmo. Claro que é. Eu até já sei porque. Dentro dessa carta, meu pai está me convidando para ir morar com ele. Você não quer deixar, não é isso, Ivanilson? Meu filho, me escuta, por favor. Não adianta você brigar comigo agora. A gente vai ter que estar unido, junto nesse momento. Mãe, eu quero a carta. Me dá a carta. Mãe, me dá a carta. Mas, Ivanilson, espera. Me dá essa carta aqui, meu filho. Vem cá, Ivanilson. Meu filho, por favor. Por favor, me dá essa carta. Ivanilson, pelo amor de Deus, me dá essa carta. Me deixa ali essa carta com você, meu amor. Por favor. Meu filho. É melhor, meu filho, que eu esteja do seu lado agora. Por favor, Ivanilson. Ai, meu Deus do Senhor. Até a próxima. Ah!